De volta e com uma conquista importante e necessária. Foi inaugurado hoje o primeiro centro estadual de diagnóstico para o transtorno do espectro autista. A meta é realizar até 20 atendimentos por dia. A Sandra Regina é uma das mães que espera conseguir finalmente um diagnóstico para o filho que ela acredita ser autista. Meu filho tem 7 anos e desde novinho eu vejo nele alguma diferença. Ele precisa da medicação, de tratamentos, terapias. Várias coisas que eu sei que aqui vai ter muito mais recurso para ele. Por isso que eu vim para cá hoje buscando uma esperança, uma ajuda melhor para o meu filho. A mãe atípica, Andréa, sabe a importância do diagnóstico precoce para a vida da filha dela. Só com o diagnóstico precoce é que nós conseguimos obter o tratamento. Então, o diagnóstico precoce ajuda no neurodesenvolvimento das nossas crianças. A minha filha não teve diagnóstico precoce, algo que a prejudicou bastante. Nesta sexta-feira, o governador Cláudio Castro e a secretária estadual de saúde Cláudia Mello inauguraram o primeiro centro estadual de diagnóstico para o transtorno do espectro autista do Rio de Janeiro. Cerca de 500 mil reais foram investidos para a instalação do espaço que vai funcionar na Gávea, zona sul da capital. A meta é realizar 20 atendimentos por dia aqui no centro, com equipe multidisciplinar formada por psicólogo, assistente social, pediatra, neuropediatra e fonoaudiólogo. Após o acompanhamento de cinco semanas, a criança é liberada com o diagnóstico, os níveis de autismo e as orientações para o acompanhamento. Uma média de 100 crianças no modelo inicial vão ser atendidas por semana e a gente vai testando esse modelo, vai ampliando quando a gente puder entender que deu certo com esse volume de crianças e depois a gente vai ampliando mais.